Oi, eu sou a Ingrid Johari, sejam bem-vindos mais aqui no canal. Gente, vocês não sabem o sufoco que eu acabei de passar, porque eu jurei que eu ia perder esse voo. Deixa eu explicar pra vocês, estou no aeroporto. Não parece um aeroporto, porque eu estou na sala VIP. É isso, gente. A Ingrida venceu na vida. Estou aqui agora, gente, pedindo um cafezinho, tá? Vou colocar minha máscara. Tirei só pra dar oi pra vocês. É, pedi um café com leite. Vou mostrar pra vocês um pouco da área VIP. Tipo assim, tem parte pra lá, assim, quando a gente entra. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu cheguei a entrar por aqui. Super, super chique. Essa aqui é a entrada American Airlines. Eu nunca tinha vindo, porque eu sempre fico atrasada, né? Então eu nunca entro. Aí entrando tem essa parte aqui. Aí tem o pessoal que fica sentado aqui, bem chique. Mas aqui na frente, ó, tem essa parte que tem só café, que foi onde eu peguei no café. Aí tem uma parte que o pessoal fica com a TV e tal. Temos um banheiro, o banheiro também é muito top, gente. E aí a gente tem o outro café, né? Que é do lado esquerdo, aqui do lado direito, eu mostro pra vocês. Meu amigo vai viajar comigo. O João Meida, que tá ali, já vou lá falar com ele. E ali fica o café. Foi onde eu peguei as coisinhas, gente. Muito top, tudo muito legal. Dá oi. Eu. Gente, meu amigo viajado. Eu sou muito super-herói. Eu sou muito próprio, que é só o time de irar aqui. Eu vim sem bagagem de mão. Gente, olha o meu lookinho. Da Lunitas. E vou contar pra vocês, quando a gente entrar no avião, pra onde que eu estou indo. Que viagem é essa? Porque é uma viagem, gente, que é uma realização profissional minha, assim, muito top. Porque, tipo, eu não imaginava realizar isso agora. O João já tá megalado, já tá realizando várias vezes, né, gente? Tá bem, já tá passando de caminho. Vamos entrar, que eu já conto pra vocês. Pegamos aqui na primeira classe, tá, bebê? Que a gente tá chique. Ó, lá é os voos comuns e tal. Gente, é a primeira vez que eu viajar de primeira classe. Eu tô amando, é, tipo, até numa parte separada. Eu vou fingir costume, gente. Eu vou sentar aqui. Vou fingir costume. Tem coisa, comida pra ir dormindo. Meu Deus. Meu Deus. Botei a câmera angular pra vocês verem mais ou menos como é que é. Ó, dá pra esticar isso aqui, ficar com a perna assim. Gente, tem um edredom chiquérrimo, parece os edredom da minha casa. Até a gente já poder dormir bem confortável, travesseiro, tudo. Muito bom. De repente, a cadeira até sobe. Só vai abrir aqui, ó. A gente tá mexendo. Babadeira. Só pra gente dar um close aqui de garota. Galera, mulheres, girl power. Fazer uma foto. E a gente que tá voando de costas. Gente, o João tá ficando enjoado, já que ele não tá acreditando que tá indo de costas. É, tipo, seria, seria, não anda, cara, eu viajo, né? Anda de costas. De lado. De lado. Aí parece a mesma coisa. Ô, gente, ó. Mamu, mamu já. Eu apostei com a foto no feed, a foto foi essa. Olha que chique. Galera, pedindo lá a gostinho. Muito chique. A gente não paga não, né? Debilado. Como é que você vê que vai ter fone? Ai, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que vem dentro dessa necessairezinha, gente. Que eles dão pra gente, pra gente poder usar no rolo. Ó, vem fone. Um fone bom ainda, hein? Bem amigo. Será que eles vão deixar ficar pra gente? Tomara que deixem, né? Tem também uma bolsinha. Eu queria muito que deixasse pra gente. Ó, vem meia. Tô precisando de meia, menina. Ai, que tudo. É pra se fizer friozinho. Tapa logo. Vem escova de dente. Ninguém vai ficar bafudo. Caneta pra assinar vários contratos durante a foto. É, porque nós somos business. Vocês viram, né? De colocar a gente na primeira classe. De relógio, mas vou tentar aqui a Ingrid que tá fazendo pub. Ai, 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 gente. Tem umas águas aqui do nada. A minha água tá aqui. Pô, eu vou me alojar direitinho aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o que vai rolando, tá? Olha, mulher, esse Game Power do nada. Ó. Tem uma cuidado pra não tomar uma porrada. Ó, só aperto aqui. E é isso. Ai, eu vou assistir até uns filmes, gente. Eu tô amando, tô achando muito chique. Tomara que tenha Amazon aqui. Gente, olha. O moço falou que eu posso pedir até champanhe. É, eu pedi um champanhe, que eu sou chique. Uma copinha zero. Ó. Gente, eu pedi champanhe. Competeção de vlog. Competeção de vlog. Que isso? Não. Uma coisa diferente. Eu sou exótico, né? Ah, gente. Melancia e guasosa. Nossa, é verdade, gente. Não tem nada diferente ainda, moço. Ah, não. Vai a Coca Zero mesmo. Tá tudo bem. Ó, ele já me deu aqui umas castaninhas. E vai vir o meu lagostinho, tá, gente? De lagostinho. Ó, gente, eu tô chique, tá? Eu bebo no meu fazendo especial. Gente, ó. Vou lidar com o João. Olha só, eles vieram agora dar lanchinho. A gente tirou uma sonequinha, né? Soninho. Eu tava aqui, gente, deitadinha assim, ó. Tô com o flechão ligado aqui, tá tudo escuro. Gente, eu queria falar pra vocês que eu... É... Tô até nervosa. Eu tô muito feliz, assim, de tá fazendo essa viagem. Porque eu tava parando pra pensar que quando eu acordei, consegui ficar muito, muito acelerada, animada, sabe? Parando pra pensar nisso que tá acontecendo. Porque, tipo, é uma viagem muito top, gente. É uma viagem muito top. Tá indo só eu e o João representando o Brasil. E é, tipo, assim, o pessoal do Amazon já queria o João já há um tempo fazendo trabalho com eles. Tipo, assim, eles me escolheram pra fazer isso. Tipo, assim... Vocês têm noção disso, assim? Tipo, o que é uma empresa pegar e falar... Vocês vão representar o Brasil numa premia ética? Gente, é muita responsabilidade. É muito top. E parece que cada vez mais que vai caindo a ficha. Porque eu sou meio lardinha, né? Até caí a ficha total. Então eu só tenho a agradecer a vocês, realmente. Porque nada disso seria possível se eu não tivesse vocês. Se vocês não me ajudassem no meu trabalho. Se eu não tivesse reconhecimento de vocês. É isso. Eu amo vocês demais. Caramelo! Caramelo! Ó! Ó, o herói do G-Boy, super forte. Vou mostrar o meu poder. G-Boy, super forte, né? Super forte. Ui! Que milhação, amiga. Chegamos! Gente, chegamos aqui agora. Ah! Gente, olha que chique ali fora. Ele já conhece. Olá! Só em inglês, agora porque eu... Eu sou gringa, ok? Oh, você é gringa. Eu gosto dela. Eu sou brasileira mesmo. Não, eu sou gringa. Eu sou... Você é a gringa, só brasileiro. É... Eu sou a Ingrid. Eu sou a Ingrid, você é a... A gringa. A gringa. É, você é Ingrid? Você também é Ingrid? É, eu sou. O nome da minha Ingrid também. Ué, você fala gringa, Ingrid. Não, mas peraí. O nome dela é Ingrid? Eu tô meio empolgada. Gente, aqui é lindo. Você me viu? Eu vim de avião. Não, você tá me vendo agora. Ah? Não! Eu sou a Obria. Eu já gosto delas. Ela tá só... Eu não... Eu não bebo sei. Gente, o olho parece o resende ali passando do outro lado. A rua tá fechada. Deixa eu botar a câmera normal. Gente... O que? O que? O que? Tchau! Gente, ele não mexe com a rede social. Ele nunca vai ver vocês. Olha, gente, que chique. Aqui os negócios é meio que assim, sabe? Eu não sei se vocês vão ver a diferença. Eu vou conversar com eles aqui. Daqui a pouco eu mostro o quarto pra vocês. Vai mostrar o que eu tinha pra mim. Eu não tenho... O que é assim? Ok, então é aqui. E aí aqui. E aí nesse rabatão. Espera um minuto. Se eu for a minha mão, eu vou fechar agora. Isso é tão complexo. Isso é tudo que eu tenho. Já estamos no dia seguinte, pessoal. Chegamos aqui no brunch. Temos vários influenciadores aqui também, gente. Já falei com eles. A gente tava gravando com os stalls. A galera aqui é da América Latina. Eu tô um pouco envergonhada com o ferro. Tô tigida. Tô sim, gente. Não, eu tô tigida. Eu não tô conseguindo, gente, tipo assim, sabe? Me soltar tanto que eu não conheço a galera. Ó, chegou um moço ali. Eu já vi ele no filme. O que eu já vi no filme faz foto daquele filme? Eu tô viajando. Não, amigo. Ele parece mesmo, né? Do terno. Ai, gente, tô confundindo. Enfim, tem pessoal ali também. Eu acho que foi só a ideia dos Estados Unidos, ó. E é isso, pessoal. A gente vai comer. Daqui a pouco eu vou gravar pra vocês as coisas aqui. Que é brunch. É brunch na gringa. Muito chique. Gente, eu vou ter um monte de costume. Só que, tipo assim, eu tô muito tímida. Você tá igualzinho? É... É... Ah, você vai... Cachaceira. Não, gente. Eu pedi café com leite. Manhã, na manhã. Eu pedi a Margarida e a... Olha aí, ela vai falando. Gente, eu tô um pouco tímida. Eu tô deixada. Tímida. Eres tímida. Tímida. É, muita gente. Não conheço. Eu falo gente em inglês, português, aí eu misturo tudo. O meu é portuglês. Português é muito engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado. Ai, gente, adorei. Ela tem uma franja igual eu tinha. Minha amiga agora. Gente, ela pediu... Ela pediu meu Instagram. Ela pediu meu Instagram. Ela pediu meu Instagram. Ah, você é do México. Você conhece o Minty Bixi? É o Minty Bixi? Tem no México? É o MTV Minty. Gente, tem. Eu amei. O meu programa tem a versão musical. É sacana na famosa, acho. Você que é famosa. Vou seguir ela agora no Instagram também. Gente, eu ensinando as docinhas aqui, pessoal. Ela falou que ela queria abrir uma docinha pra pegar os boysinho lá do Brasil. Aí eu ensinei uma pra ela, que é se quer saber se tô solteira ou se tô namorando. Ah, eu amei. Deli solteira. Muita solteira. Muita solteira. Ela falou que é os gostosos que ela viu. Gostosa. Gente, e a gente que tá num evento da Amazon e só tem, tipo, influencer gringo. E eu vou trollar a Ingrid falando que a Miley Cyrus e a Ana Montana tá aqui. Olha a cara dela, de palhaça. Amiga. O quê? Quem é isso? Pegando cafezinho. Vem, vem. Você não sabe quem tá atrás assim. A Miley Cyrus. Vem, para, para. Não dá uma nota assim, a gente já fez... Puxa. Para, por quê? Ah, não. Você não vai falar com ela, não. Ela não tá em segurança. É com certeza de segurança? Como que eu não sei? Para. E agora? Vamos falar com ela, não. Não, olha que não. Ela mal se mexe. Eu não sei o que fazer. E por que você tá me falando isso? Então, eu tava pegando café, eu ia sentar. Agora eu tô travada. Vai lá nela. Eu não vou sozinha, mas... Fala aí, fala aí. Fala aí, calaria. Ela tá em qual lado? Qual parte que ela tá? Atrás de você. Bem atrás aqui. Mas tá com segurança? Tá, dois. Mas... Ai, ela tá indo embora. É aquela, né? Não, não. É a Britscape. Ali, ó. Não é ela. A Loura? Ai, é que nem é de boné. É mentira. Não é de boné, hein? Ai, que idiota, João. Estamos aqui na parte que tá reservada pra gente. Gente, já já vai começar. O avião tá todo, todo aqui. Tá nervoso, amigo? Ai, tô ansioso. Vai ser que daqui a pouco voltar os autores ali aparecendo, gente. Ó, tá a galera aqui do Amazon Prime. Oi, pessoal da América Latina. Não, não tá só da América Latina, todo mundo. Tá todo mundo junto, misturado, né? Europa, Estados Unidos... Né? Japão, todo mundo. Japão, os organizadores do mundo todo aqui, representando o mundo. O que é isso? O que é isso, gente? Aaaaaaah! Eu tenho cinco minutos para fazer a abrir. Aaaaaah! Você está f***ing ready? Então... Lárona é um vegetable. E você não sabe isso. Aaaaaah! Olha, não era um terrorista, era Vought. É um f***ing coup. Victoria Newman está fazendo a equipe de tabse, se você está interessado. Eu ainda quero combar Vought, eu só quero fazer isso o certo jeito. Não estávamos muito mais. Eu tenho um inimigo. Ais isso! Não estávamos muito mais. Ais isso! Isso! Aaaaaaaah! Que legal! Que legal! E aí? Que legal! Que legal! Gente, o Pitai, como se não fez a série, vai ter todo mundo juntar pra fazer uma foto com ele, eu até fico meio tímida, sabe, de perguntar se ele conhece a música, vai mostrar o peitinho pra mim. Ok, eu vou ficar do lado dele, gente, que eu sou boba, vou ficar aqui do lado dele, na Baixada. Gente, eu falei que eu tava de boa, que eu tava tímida, do nada eu tô do lado dele. O que é isso? Olá, Brasil! O que é isso, Brasil? Minha favorita! Meu nome, minha menina, quem vai mostrar o peitinho pra mim? Enfinou? Não. Ah, ok. Não, não. Não, não. Não, não. Gente, todo mundo aqui. Eu amei! Olha, o menino do Supernatural! Vou falar com ele. Ele tá. Meu Deus, meu Deus! Quem tá me dizendo pra me ver bem. Uhul! Ei! Nossa! Nossa! Assim você me mata! Ai, eu te pego! Ai, eu te pego! Ai, ai, eu te pego! Eu te pego! Dançando para os gringos. Dançando para os gringos. Dançando para os gringos. Baile da palu! Baile da palu! Jebrotei no baile da palu! Gicante boto pôr em borrada! Legenda por Sônia Ruberti